Opa, vamos lá, cuidado aí, olha aí, combador, dirija aí, cuidado aí, primeiro, Nélio Eletti, segundo, Joarencio Edinho, terceiro, Elcínio e Lucas, sem certeza, não vai topar, não tem um negócio, é pessoal, Barra Seca e primeiro, segundo, Justa e o Matomirim, terceiro, Barra Seca, Moneza Lucas, valeu Edinho, valeu Edinho, são os jogadores campeões nessa turma aí, fiquem atacadas Mimidinho, empato, vamos lá, tá parede perdido ainda, vamos lá, 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 Olá!